Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu quero falar com você, sim, com você mesmo aí que tá com problemas de manchas e rugas na região do pescoço. Você sabia que esses dois ingredientes podem ajudar você com isso? Sim, gente, se você está com a área do pescoço e colo enrugado, cheio de manchas, essa dica vai poder te ajudar com certeza, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês como que a gente faz. Gente, meu creme nívea já está acabando, mas ainda vai dar pra utilizar hoje, tá bom? Você vai pegar aí uma pontinha de dedo e é aquele tipo de receita que você consegue, inclusive, preparar na palma da sua mão. Não precisa nem sujar nenhum recipiente não, tá bom? Dá pra fazer na palma da mão, já que você vai precisar aí de uma pontinha de dedo do creme nívea, tá? O creme nívea, gente, junto com o bicarbonato de sódio vai recuperar uma pele danificada, tá? Olha só, aqui eu tenho um bicarbonato de sódio que é excelente pra clarear manchas, então se tu tem qualquer tipo de mancha na pele, vai ajudar com certeza. Se o teu problema é melasma, você vai ter que ter um pouco mais de persistência. Pode dar certo? Sim, gente. Falo por experiência própria, eu tinha um bigode, sério, eu tinha um bigode em forma de melasma que hoje eu não tenho mais graças a essa receita. Mas eu tive que perseverar, viu? Não foi rapidinho, não. Mas hoje você pode cuidar também das manchinhas do colo e pescoço com muita facilidade utilizando esta dica, tá? Algumas pessoas podem ter alergia, principalmente ao bicarbonato de sódio, então nunca utilize nenhuma receita antes de fazer o teste alérgico. O teste alérgico é muito importante aí pra você não ter futuros problemas. Vai fazendo aí movimentos circulares do jeito que vocês estão acompanhando aqui no vídeo. Olha só, vai fazendo aí e depois que aplicou aí na região, esperar alguns minutinhos pra remover. Você pode deixar na pele por até 40, 50 minutos e depois vai pra debaixo do chuveiro e retira tudo. Se você já tem bastante rugas, bastante manchas, você pode fazer todos os dias. Mas muito cuidado com o sol, hein? Você não pode se expor ao sol com essa receita na pele. E quando for se expor ao sol, você tem que passar protetor solar, tá bom? Sempre. Dessa forma você vai ter um resultado muito mais rápido e muito mais eficiente também, tá bom? Faça isso e depois volta pra me contar. Faça todos os dias se você tiver muita mancha, muita ruga e muita flacidez. Agora, se você não tem tanto assim, faz de duas a três vezes por semana, combinado? E é isso, gente. Pode passar essa dica também no rosto, caso você queira. Sempre, claro, tendo cuidado de antes fazer um teste alérgico, tá bom? Vou ficando por aqui. Comenta pra mim aqui embaixo onde as rugas e manchas estão mais incomodando você, tá bom? Se inscreve. Vou ficando por aqui. Compartilha com aquela amiga vaidosa que adora essas receitinhas caseiras. Beijo no coração de vocês. Obrigada por ter ficado comigo aqui até o final do vídeo. Deixa um coração aqui embaixo. Tchau, tchau.